A polícia militar de Mato Grosso se tornou modelo no combate a roubos a bancos, na modalidade novo cangaço. E por isso, policiais de vários estados brasileiros vieram pra cá pra aprender as técnicas de captura desses assaltantes. É na alvorada, as primeiras horas do dia, que o canto dos pássaros é quebrado pelos gritos de guerra dos cabeiras. As cabeças raspadas indicam que eles fazem parte de um novo bando, que invadiu a maior planície alagável do planeta para se aprimorar na lei da selva. Esse curso nasceu de uma demanda operacional, onde o nosso estado estava sofrendo com a criminalidade da modalidade novo cangaço. E passou aí mais ou menos uns dois anos, onde nós tivemos que sentar, desenvolver as técnicas, e daí está aplicando. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí há um ano e meio sem ter esse tipo de criminalidade. Porém, é uma modalidade que está assombrando ainda os outros estados vizinhos. Por isso, esses estados estão procurando Mato Grosso e pegando um pouco dessa troca, dessa experiência, para estar levando para o seu estado. Na mochila, 25 quilos de equipamentos, entre munições e kit sobrevivência. Mas a bagagem desses policiais, vindos de oito estados brasileiros, voltará ainda mais pesada para casa. Em Goiás, há muita ocorrência do conhecido como cangaço eletrônico, que é aquelas explosões de caixa eletrônico para se roubar, furtar bancos das cidades do interior. Então, em Goiás, ainda há uma incidência desse tipo de crime, que vem constantemente sendo combatido pela polícia militar. Mas ainda é uma situação que é difícil de lidar. Por quê? Porque é um crime que evolui muito. Então, constantemente, eles estão migrando de uma região, de um estado para outro. E a polícia militar tem que se aperfeiçoar para estar dando resposta a esse tipo de crime. Aqui, eles estão entre a cruz e a espada. A preparação é árdua. No início, eram 45 homens. Hoje, restam apenas 16. E o primeiro passo ensinado no curso é o reconhecimento dos elementos da natureza. É preciso entendê-los para, assim, transformá-los em armas na caça aos fugitivos. Compreender esse labirinto, que se torna o Rio Paraguai na época das cheias, não é tarefa fácil. Dizem até que quem aprende a navegar por essas águas está apto a pilotar em qualquer rio. O que eles vão aprender aqui é o combate a esses infratores para minimizar os riscos, aumentar a segurança e sair em vivo da ocorrência. Então, a gente aprende a parte de tiro contra a embarcação, tiro contra alvos fixos em barrancos. E a gente tem os procedimentos de técnicas de ação imediata, que é para ensinar os operadores a sobrevê caso ocorra uma emboscada contra a equipe. Depois de aproximadamente três horas de explicações em terra firme, chegou a hora de entrar na água. Esta aula é sobre prática de pilotagem de embarcações. Neste momento, os passos e oficiais simulam uma resposta a um ataque inimigo. Após se atirar na água, o primeiro passo é localizar o alvo e responder com disparos. Richard é policial do BOP do Tocantins. No ano passado, participou de uma operação para capturar sete criminosos, que utilizaram a prática do novo cangaço para roubar milhões de uma agência bancária no interior do estado. Apenas dois dos bandidos foram capturados. Conseguimos encontrar rastro ainda na beira do rio e acharam uma embarcação suspeita, só que, no entanto, ela já tinha atravessado para o estado vizinho. Então, com certeza, se nós tivéssemos conhecimento de algumas técnicas que estamos aprendendo hoje aqui, no estado do Mato Grosso, teria, com certeza, feito toda a diferença. Vamos voltar cheio de novas técnicas e, nessa nova vontade, esse gás novo para aplicar lá no estado. Com certeza, não é um combate contra o novo cangaço. O curso de patrulhamento rural atrai policiais de todo o país. Esta é a quarta vez, somente neste ano, que ele é realizado na região de Cáceres, localizada a 216 quilômetros de Cuiabá. E o novo cangaço é apenas um dos problemas que o BOP conseguiu superar. Existe uma outra batalha a ser vencida, a guerra contra o narcotráfico. Isso porque a cidade fica a menos de 20 quilômetros da fronteira do Brasil com a Bolívia. Por mais que nós tenhamos desenvolvido uma técnica, forjado esta técnica no campo, no combate, no dia a dia, no enfrentamento, nós terminamos dividindo experiências. E nessa divisão, nesse compartilhamento de experiências que a gente faz com outras instituições, que traz outros integrantes para cá, isso nos fortalece e também nos dá know-how. Nós terminamos aprendendo muito. Ao fim de três dias de treinamentos intensos, em meio à exuberância do Pantanal, o maior presente que esses profissionais receberam, além do diploma, é este belo pôr do sol. Indica o fim da linha no horizonte para os bandidos.